Em entrevista coletiva, o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, disse que não houve qualquer interferência do Executivo nos pedidos de abertura de inquérito da operação que investiga indícios de corrupção na Petrobras. Cardoso ainda esclareceu que a presidenta Dilma não será investigada porque não há indícios que justifiquem. Dos fatos que constaram na eleição premiada, não há sequer indícios que pudesse envolver a presidência da República. Nada há a arquivar, porque quando você tem fatos narrados que não justificam a abertura de inquérito, se diz arquives, como foi dito em vários dos arquivamentos referidos nas decisões do ministro Teori Zavascki. Aqui ele não diz isso, ele não fala arquives. Ele diz nada há a arquivar, porque não há nada, não há fatos, não há indícios. O ministro da Justiça também afirmou que nos últimos 12 anos o Brasil passou a ter instituições sólidas e que a Polícia Federal e o Ministério Público têm autonomia para exercer suas atribuições.